Pra animar agora, hein? Bom, se eu fosse vocês eu levantava, hein? Que é o bloco final do show. E assim, todas as músicas são muito pra cima. Se vocês não levantarem, vai ficar sem pra gente. Agora é pra vocês suarem tudo que a gente tá suando aqui. Exatamente. Agora tem o busamba aqui, hein? Vou perder caloria, gente. Oh, coisinha tão bonitinha do pai Oh, coisinha tão bonitinha Eu disse coisinha Oh, coisinha tão bonitinha do pai 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 Charmosa Ai, que tão bonitinha tão bonitinha do pai Oh, coisinha 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 tão bonitinha do pai Oh E a tristeza afastar Você que nunca sambou Se liga, tem que sambar Meu samba é de aline Quem sambar não quer parar Na hora do vamos ver Meu samba é ruim de adorar Tenho o dom de resolver Deixa tudo no lugar Você que nunca sambou Se liga, tem que sambar Vem ver o meu povo te cantar Vem ver o meu samba é assim Amor, você pode provar Mas deixa um pouquinho pra cantar Vem ver o meu povo cantar Vem ver o meu samba é assim Amor, você pode provar Mas deixa um pouquinho pra mim Meu samba tem muito chefe Quer ver, vem dizer, o pé Escute o som do cantão Tem samba até de um pé Pra curar os erros E a tristeza afastar Você que nunca sambou Se liga, tem que sambar Meu samba é de aline Quem sambar não quer parar Na hora do vamos ver Meu samba é ruim de adorar Tenho o dom de resolver Deixa tudo no lugar Você que nunca sambou Se liga, tem que sambar Vem ver o meu povo cantar Vem ver o meu samba é assim Amor, você pode provar Mas deixa um pouquinho pra mim Vem ver o meu povo cantar Vem ver o meu samba é assim Amor, você pode provar Mas deixa um pouquinho pra mim Chora, não vou ligar Não vou ligar Chegou a hora Vai se pagar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Chora Não vou ligar Não vou ligar Chegou a hora Vai se pagar Pode chorar Pode chorar É, o teu rastigo Me dou comigo Sem medo O teu rastigo Ou festejar Vou festejar Vou festejar O teu sofrer O teu pé Você pagou contra a lição Para quem sempre deu a mão Você pagou contra a lição Para quem sempre deu a mão Não mais chora, chora, não vou negar Chegou a hora, vai me pagar Pode chorar, pode chorar É o teu castigo Me dou comigo sem refugio Vou festejar, vou festejar O teu sofrer, o teu penado Você pagou com traição A quem sempre deu amor Você pagou com traição A quem sempre deu amor Você pagou com traição A quem sempre deu amor Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Eu Vou festejar, vou festejar O teu sofrer, o teu penado Você pagou contraição A quem sempre me deu a mão Você pagou contraição A quem sempre me deu a mão Você pagou contraição A quem sempre me deu a mão Obrigada Aqui no meu lado esquerdo, na pontinha ali, no cavaco, Lian Silva Bate palmas pra mim, gente Isso Adoro palmas Ela adora palmas No violão, Valéria Custódio O que que trocou aqui, gente? Tudo troca Do meu lado direito Ali no surdo, o show inteiro Agora a aula vai pra caixa Renatinha, Renata, linda A nossa loira pandeirista Helô Rossi Minha parceira, meu braço direito Judi Santo, no rebolo E o meu braço esquerdo Nossa voz maravilhosa Bianca Cirilo Obrigada, obrigada, obrigada Vamos fazer nessa ideia do nosso show Foi muito bom estar essa tarde de domingo com vocês Até uma próxima, tá bom? Muito obrigada, pessoal do Sesc, por nos acolher Obrigada vocês por emprestarem os seus ouvidos Obrigada, Carlão Obrigada ao som, que é sensacional Eu me proporciono isso aqui pra gente Galera do som, Paula, muito obrigada pela vida Esperamos estar de volta Se vocês gostarem, a gente volta Gente, no camarim tinha tudo assim Eles são muito lindos Obrigada, gente Viver Que não terá vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ai, meu Deus, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita e é bonita Viver Que não terá vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ai, meu Deus, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Que não terá vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Só me entre você Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Que não terá vergonha de ser feliz Que não terá vergonha de ser feliz Você não sou eu, minha vida Ela é maravilha, é sobre mim Ela é o que é o que é o que é o meu irmão Há quem fala que a vida não diz ao nada no mundo É uma boa no tempo e nem dá um segundo Há quem fala que é o divino mistério profundo É o sopro do Criador, com atitude repleta de amor Você diz que a vida é fazer, ele diz que a vida é viver Ela diz que o melhor é morrer, pois o amado não é e o levo é sofrer Eu só sei que eu copio na bolsa e na bolsa eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida, como deram ou puderam, quiseram Sempre desejada, por mais que esteja errada Ninguém quer a morte, só a saúde e sorte Minha pergunta roda, minha cabeça agita Eu fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita Viver e não terá vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz Oh meu Deus, eu sei Minha vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita e é bonita Obrigada Obrigada Boa tarde, galera Valeu Boa tarde, boa tarde, boa tarde Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Eu sempre sonhei em ter isso, por mais um. A gente sai, sai, é bom. Estamos consultando as universidades para ver se foi. A voz do povo é a voz de Deus, cara. O que você acha? Faz uma música que eu gosto tanto. O que você acha? O que você acha? Fora a luta dos incompetentes, pela quebra das correntes, nada de dor. E de guerra em paz e paz em guerra, todo povo dessa terra. Quando pode cantar, dá de dor. É boa noite e dia, é surdecedor. Ai, mas que agonia, o canto do trabalhador. Esse canto me devia ser um canto de alegria. Sou apenas um, você sou um sábio. O que você acha? O que você acha? A voz do povo é a voz. Obrigada, gente. Valeu, gente. Valeu. Até a próxima, hein? Junta aqui, gente. Junta aqui para a gente tirar uma porta. Clicar no microfone. Tchau, gente. 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 Tchau, gente.